Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá nós estamos aqui com a nossa corrida da morte ou da sorte pra alguns E galera, antes que vocês não entendam, eu tô gravando a minha visão E a minha querida amiga Malena tá gravando a visão dela, né mamã? Oi gente Oi gente E como convidado nós temos o escândalo do YouTube Se apresenta Já bota, já bota, já bota, já bota Então galera, só pra dar uma explicação rápida Essa daqui é uma corrida, pra pessoal da galera da Malena que não conhece É uma corrida onde em várias partes tem luck blocks E você não pode seguir adiante sem quebrar o seu bloquinho, tá certo? E mano, vai acontecer várias coisas bizarras nessa corrida É, eu nunca ganhei, nunca ganhei aqui essa corrida Mas acho que hoje só porque eu estou levando para o meu canal e tem a força dos bonitos comigo Eu vou ganhar Entendeu? Só aí vocês vê depois, tá? Oi? Eu não vi o que era Estou falando com os meus inscritos, chute up Estou preparada, pode começar Então galera, o que você vai fazer? Aqui embaixo na descrição do meu vídeo e da Malena vocês vão postar a hashtag Quem vai ser vencedor Na descrição não, nos comentários Mano Jabuti Ô Malena Noob, isso, aqui nos comentários, é que eu sempre esqueço, eu confundo a descrição Mas na descrição está a visão do outro amiguinho É, a visão, no meu vídeo vai ter a visão da Malena e da Malena vai ter o vídeo do Popok Então, mano, como eu sempre falo no meu vídeo Peraí, peraí, estou com fominha Pega a comida Pega papá e vamos embora Jabuti, você está quebrando o mapa Eu preciso de papá Eu preciso de papá Essa daí eu não Comida Já peguei, já peguei, já peguei Peguei, peguei o rolê, mano, peguei logo tudo Tudo bem, estou pronto Então, galera, vamos fazer assim Opa, deu alguma coisa errada aqui Peraí, peraí Eu só estou pegando Jabuti, pegou alimento? Pega alimento Pega comida Vou pegar a corinha Então vai, pegou alimento Então, galera, como eu sempre falo Pelo ronco e pelo berro É, esse daí mesmo Oi? Oi? Pelo ronco e pelo berro Quando o bumbum do Jabuti apitar A gente vai seguir correndo que nem os frenéticos Jabuti, vai para a sua casinha Você está preparada Você quer brincar na neve? Não, obrigado, Jabuti Ah, não, mano Tá, tá Já dá para eu passar aqui Então vai Não, não, não Dá licença Tem que ser igual para todo mundo Pronto É, tem que ser igual Então, quando o ronco do traseiro do meu querido amigo Jabuti apitar Você apita, tá bom, Jabuti? Quando eu falar já, você apita Vai, eu vou ganhar Ou você conta até três e apita, vai Vai, por dia, galera Aquele esquema lá, hein Vai Vai Vai, Jabuti, contem a pita, vai Três, dois, um e... Vai, vai Aaaaah, te neia, vai me escovar Ai, 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 por que, por que, por que Por que Ai, não Eu já toco aqui em frenético Eu já toco aqui em frenético Oh, 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 oh Olha só Não, não Para, 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 para Cala a boca, Spock Cala a boca, cala a boca, Spock O vivo O vivo Mano, o Spock, o que é da liderança, velho Tô chegando Tô chegando, cheguei Uau, uau, uau Não, não, você vai morrer agora Você vai morrer agora O Spock vai morrer agora Tem que quebrar bunda, hein Não, 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 não Oh, não Não, Spock, por que você fez isso, Spock? Ae, vai morrer Por que você fez isso? Caraca Por que você fez isso? Não, joguizão Mano, filha da polícia, não Morri Porra Jesus, me ajuda Maria, José, TNT Eu vou estourar o TNT aqui nesse rolê Cala a boca Cala a boca Meu Deus Não, é a morte mais chata de todas Explode isso aqui Explode isso aqui Já dá o 360 Peguei o Deus Ponchinha O Deus Ponchinha tá ali Mano, mano, mano Acabou que eu tô bolado Tô bolado Ah, não Sai Longe, tô longe Já venci Já ganhei, filho Mentira Agora eu tô aqui pra atrapalhar Eu não consigo nem passar no meu Sei lá o que aconteceu aqui, cara Tô aqui pra atrapalhar Olha lá Olha lá embaixo, galera Vou matar o Jabutinho Vou olhar Não tem chance Eu tô Tá o Jabutinho Ah, não Ah, não Ah, não Fiquei em último Não vou acertar a Malena Ah, e ainda Vim pro lugar errado Pra que Quem tem um labirinto aqui nessa porcaria, velho? Vou brincar de... Olha lá, a Malena é baixo Não, não Não, não 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 Pode parar Pode parar Pode parar São trouxas Filha da mãe São papacos Olha, ó Quero falar aqui, ó Você Você, pessoa que não fez assim Foi por sua calça que eu não ganhei Tá? Jabutinho Não, ó Você tá matando o amiguinho O amiguinho Não é assim que se faz Não é assim que se ama Mas A Malena já vai favelar tudo, mano Cala a boca Cala a boca Olha lá, olha lá Deu malena, deu ruim Ela estourou A chegada do vídeo Porque Então, galera Vamos fazer o seguinte Malena Quem chegou até aqui Tem que fazer o quê? Tem que ficar Chateado Porque a Malena não ganhou Hashtag Chateado Posta aí Hashtag chateado Chateado pela Malena Tadinha da Malena Não foi dessa vez Mas Quem sabe da próxima Minha querida amiga Então, galera Quem chegou até aqui Não se esqueça De deixar um like No vídeo do Mano Pau 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 E também vai lá Passa no vídeo da Malena E vem ser feliz Se você gostou Desse estilo de vídeo Da minha visão Da visão da Malene É só postar aqui nos comentários O que você quiser A gente vai estar lendo E também não se esqueça De compartilhar esse seu vídeo Nas suas redes sociais Twitter, Facebook No tio do Hot Dog Compartilha onde você quiser A Malena não voando Toca no ovo Gabutinho quer falar alguma coisa? Tô chocando meu ovinho Jabutinho é uma galinha Malena não Puta merda, mano Sacanagem, mano Sacanagem Ai, ai Então é isso Mamás Quer falar alguma coisa Para os bonitos? Sobrevivi Sobrevivi Tá certo Olha o tanto de diamante Que a Malena deixou para trás Tá certo Era para ela ter ganhado Se ela tivesse pego os diamantes Não, 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 não Não é assim, cara Não é assim Porque eu fiquei bolada ali Porque eu só me ferrei Ó, caí nesse bagulho aqui Caí no outro rolê ali Ai, eu sei lá o que aconteceu Com a minha escada aqui Que pegou AIDS Tá ligado? Pegou AIDS A escada com AIDS Sei lá, tá Da geneticamente mutada Essa escada aí Eu tô chateada, tá Hashtag cotado Bolado Porque era para a Malena ter ganhado Malena Tadinha Malena sempre está bolada É, porque ela sempre ganhou, galera Roleta da morte Ela sempre esbagaçou Mano Spock Não, mas essa aqui Eu nunca ganhei Eu quero ganhar essa aqui É, quem sabe A gente dá uma próxima oportunidade Para a Malena, né Mas então, galera Morrei para um slime Como diz o meu querido amigo Jabuti Oi? Morrei para um slime Morreu para um slime, mano Então é isso Um forte abraço Do mano para o Pock Pock, favorita Se você gostou Passa o vídeo de Spock Valeu, falou Uh Valeu Olá